Oi, 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 gente! Bom, no nosso vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês como criar duas contas de usuário no seu J7. Em qualquer outro Samsung, você pode estar criando duas contas. Bom, gente, é o seguinte. Às vezes você trabalha numa empresa, onde você tem que utilizar tanto o seu WhatsApp, quanto você tem que também estar utilizando, às vezes, o WhatsApp da empresa. E a mesma coisa que no Windows, você pode criar uma conta, o teu administrador, e você pode ter, dentre outras contas, tanto sua quanto de pessoa visitante, você também pode estar fazendo isso no seu J7 Metal. Bom, antes de mais nada, você vai precisar desse aplicativo aqui. É só você clicar, digitar esse nome e abaixá-lo na Play Store. É bem simples e não tem segredo. Depois de abaixá-lo, é simples. É só você abrir o aplicativo. Bom, aqui nós vamos clicar em Iniciar. E aqui a gente vai clicar pra Permitir. Aqui tem os termos de condições. Nós vamos clicar aqui em OK em Li. E vamos clicar em Confirmar novamente. Bom, gente, pra vocês estarem conectando, vocês vão precisar de um e-mail, tá? Então aqui, pra vocês, é só clicar em Adicionar uma Conta. E aqui vocês vão digitar algum e-mail de vocês. Depois de digitado, clica aqui em Próximo. Agora ele vai enviar pra vocês, ele vai enviar pra vocês um PIN de Confirmação, tá? Você vai estar recebendo no seu e-mail. Então é só vocês acessarem o e-mail. Vou acessar o meu aqui. Bom, então com esse PIN que vocês receberam no e-mail, essa numeração, vocês vão digitar os quatro números aqui. E vamos clicar em OK. Bom, gente, aqui você vai fazer uma seleção de aplicativos que você queira ter na sua área de trabalho, tá? Então, você já tem todos esses aplicativos no seu pessoal. Então, você vai escolher os aplicativos que você deseja continuar utilizando, que você mais utiliza no seu trabalho, tá? Lembrando que no WhatsApp, gente, você não vai utilizar o mesmo WhatsApp. Você vai ter que colocar lá outro número pra você estar utilizando. Bom, essa parte aqui, vocês podem querer permitir a localização ou você pode clicar em não. Bom, gente, aqui vocês vão estar criando uma senha. E aí você tem aqui senha, o PIN e você tem também o padrão. Então, aqui você pode estar digitando a sua senha, qual for melhor pra vocês. O PIN, digita também a senha, que é o PIN. E aqui você pode estar utilizando aquela padrão. Coloca uma letra, um L, um G e assim por diante. Bom, eu vou colocar uma senha aqui qualquer. E aqui você vai criar o ícone na área de trabalho e vai dar continuação. Bom, gente, ele criou um ícone aqui na sua área de trabalho pessoal, tá? Então, pra você estar entrando, é só você estar clicando aqui, nesse aplicativo aqui. Aqui ele está explicando como funciona, tá? Você pode prosseguir assim como você pode estar pulando. Bom, vocês estão percebendo que ele abre desta forma, ó. É somente abriu essa janela aqui. Ó, estão vendo? E aqui estão todos os aplicativos que você escolheu. Estão todos aqui. Você pode escolher um aplicativo e estar clicando nesse aplicativo que ele vai abrir normalmente. Só que quando ele abre, gente, ele não abre com a mesma conta do pessoal, tá? Ele vai abrir pra você estar criando uma nova conta com os aplicativos, assim, Instagram, assim, Facebook, assim, todos eles, tá? Bom, pra você estar fazendo uma modificação aqui, você pode estar clicando aqui no mais. E aí tem bloquear, você pode adicionar mais app, assim como você pode remover app, e também pode estar fazendo a configuração, é, nesse aplicativo. Bom, vocês perceberam que essa tela aqui, ó, tá vendo? Eu acho ela muito feia. Então, você pode estar modificando ela, clicando no mais, e clicando em configuração. Aí você clica nesse primeiro aqui, e aí você modifica, tá? Coloca nele aqui, e aí você vai clicar em OK. Ele vai mudar totalmente, tá? Vamos entrar novamente aqui, e aí você vai perceber que ele mudou totalmente a interface dele. Ficou melhor e ficou mais bonito, olha só. Tá vendo? Ela não vai pra frente nem pra trás, mas você pode estar clicando aqui em aplicativos, e ele vai abrir todos os aplicativos que você escolheu. Bem bacana, né? E tá vendo esse equino aqui, casa? Você clicando nele, você vai voltar pra sua área de trabalho pessoal. E pra você querer, quando você quiser entrar, clica nele novamente no aplicativo, e você volta pra sua área de trabalho. Vocês percebem que o WhatsApp, vocês podem estar colocando um novo número, vocês não podem estar utilizando o seu número, vamos supor, se é o número de trabalho, você vai colocar um novo número pra você estar entrando em contato com os seus clientes, e assim por diante. Assim você tem um WhatsApp separado, tanto do seu pessoal, quanto do seu trabalho. Legal, não é? Bom, gente, o aplicativo é esse, eu espero muito que vocês tenham gostado desse aplicativo. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o comentário de vocês, tá? Deixa o seu comentário que vocês acharam desse aplicativo, vocês podem estar utilizando ele, gente, uns aparelhos Samsung, tá? Você pode estar baixando ele na Play Store e utilizando ele. É muito bacana, e assim vai ser bem legal pra você estar se separando a parte de trabalho e a parte sua pessoal. Vídeos todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia. Não se esqueça também de deixar o link de vocês, que é muito importante pra estar ajudando o nosso canal. E compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Então é isso aí, gente, até mais então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 及o deliverance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.